Aí eu já peguei aqui, ó, a frutinha da Oropronobis, hein? Antena viva, eu vou ali investigar pra ver se tem um... Uma fruta... Uma frutinha do cacto ali, ó Não a pitaia, é a frutinha da Oropronobis Tá chegando Eu acho que tem Essa investigação aqui eu olho, tô passando de carro aqui, eu olho e falo Nossa, o que que é isso? Aqui, ó Será que a... A famosa frutinha do Oropronobis Muita gente não conhece, mas é essa daqui, ó Eu falei com a moça aqui, com a Fabiana Zen E ela falou, pode pegar Aí eu já peguei aqui, ó A frutinha da Oropronobis, hein? Essa daqui é demais, hein? É local secreto aqui, ó Você não vai deixar eu jogar? Você não vai deixar eu jogar? A Rana querendo brincar também Você quer brincar também, Rana? É legal A Rana querendo brincar também, ó Obrigado.